Tu vem aqui me pedir ajuda sempre quando tu tá na merda, né? Agora quando tá tudo numa boa, cê esquece. Não atende ninguém, só pensa em você mesma, né? Agora que a merda estourou lá na delegacia, cê vem. Todo humilde, todo atencioso, com meia dúzia de palavras bonitinhas e tal. Por quê? Porque me considera? Porra nenhuma. Porque precisa de mim. Você precisa do quê? Da nordestina aqui, ou melhor, da paraibinha, da carne seca. Vai ser muito triste pra você mesma, né? Todo metido a playboy, passa uma menininha bonitinha do seu lado, gostosinha, filhinha de não sei quem, aí tu me esquece. E eu aqui, sentada no meio fio. Toda desarrumada, toda ferrada. Você passa do meu lado e nem me reconhece. Ou eu tô mentindo? Vou te falar uma coisa que eu aprendi. A rua, a rua é sinistra. A rua é suja. A rua é barra pesada. Mas se tem uma coisa aqui, que é diferente em todo lugar. Aqui eu não preciso fingir quem eu não sou. Aqui a gente só finge pra polícia. Agora de resto... De resto eu quero que se dane. Sai da minha frente. Tchau. Tchau. Obrigado.